A grande notícia de hoje, Gerard Piquet anunciou que aos 35 anos está se aposentando do futebol O zagueiro campeão do mundo pela seleção espanhola, também multicampeão pela equipe do Barcelona Portanto anuncia aí o final da sua carreira, vai deixar de correr pelos gramados profissionalmente Gerard Piquet, aí a notícia da sua aposentadoria 35 anos o craque está deixando os campos Vale lembrar que ele vem passando por um processo de separação de disquite Com a cantora colombiana Shakira, questão da guarda dos filhos E na altura do campeonato decidiu o Piquet, portanto, se aposentar do futebol profissional É a notícia triste para o fã do futebol, o fã do Piquet e claro para os fãs da seleção espanhola e também do Barcelona Mais um craque, Samuel Cinto, que deixa o futebol Anunciado hoje aí, portanto, pelo Barcelona, a aposentadoria de Gerard Piquet São sete e meia, meu amigo, e a gente fica por aqui E eu toco a bola de volta para você Porque segunda-feira a gente traz tudo do futebol, do basquetebol Aqui no JR23 Em primeira mão para toda a nossa audiência Grande final de semana para você, meu amigo Até mais Obrigado, Celso Kinder, pelas informações